E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Samblinhos CDs ou Aquilhão Estourado Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e balaça Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Bala chicota, 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 chicota Dança, dança, dança Ó o balançado meu patrão E vem assim ó Ensinei ela a atirar De fuzil metralhadora No combate de um angué Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a atirar Ensinei ela a atirar De fuzil metralhadora Ensinei ela a atirar No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Bota minha banda Dois pra lá E dois pra cá E vamos dois irmãos É Júnior Mota Gravando Tudo ao vivo meu irmão TBT volume 2 2023 Sandrinho CDs Ou A Criando Estourado Vai, vai Vai Guilherme Silva É a dancinha do Piririps Chama a bebê Fala chicota 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 E vem assim ó Vem assim ó Piririps Tá entrando no salão Os meninos Os meninos Tão olhando Achando bom Achando bom Piririps Quer cachaça Eu te dou Piririps Com a dancinha Do amor Tcham Piririps Tá chamando Pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Piririps Piririps As meninas De Minas Gerais Tão dançando E ensinando Pros rapazes Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar Piririps Também pode Requebrar Requebrar Só não pode Pisar no pé Da mocinha Que ela brilha E fica Chateadinha Piririps Tá chamando Pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Piririps As meninas Do Goiás Tão dançando E ensinando Pros rapazes Eita Toc tic 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tamo chatão Tamo chatão Tireire Peririre Tic 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 Sandrinho C.T.S. O Acreano Estourado Puxa meu patrão Vai, vai É que já venceu Tic Tic tic-tac Tic 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 Só meu chato A chinela No sal Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Eu estou apaixonado Loucamente por você Não tive Fiquei magoado Peguei água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha selha é diferente, ai, ai, é vontade de te ver Chama swing, chama swing Seus velhos são gente fina, gostei muito, pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panela ferver Me ofereceram um banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente, ai, ai, é vontade de te ver Agora em minha casa, eu quero te receber Quero dar uma festinha aos meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos, vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais, precisamos promover Aí vai ser diferente, ai, ai, toda hora irei te ver Sambrinho CDs, o Acreano Estourado Vitor Michote Isso é TBT Guilherme em cima, meu irmão Segura que eu quero ver, meu irmão Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Oi Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Dois pra lá, dois pra cá e vamo nós Segura que eu quero ver E se é TBT Guilherme em cima, meu irmão Tá com ela gengota, 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 gengota E tira o pé, tira o pé, tira o pé Vê assim ó, vem assim ó Pra casar com a Gabriela Outras coisinhas me faltam Tá faltando um paletó O sapato e a gravata Ô, 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 ô Gabriela Quanto mais as coisas são Mais amor eu tenho dela Segura a banda Bora minha banda de milhões A outra Tira o pé, tira o pé, tira o pé Vê assim ó Sandrinho CDs O Acreano Estourado Em nome de Jornal Produções Em nome de LTM Entretenimentos Segue leve, sirva no forró Segura que eu quero ver meu irmão Tira o pé, tira o pé E bota nos unhas Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou ser um tal de ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar É Júlio Mota gravando tudo ao vivo, meu irmão Para Roger Leona Ti-ti-ti-ti-ti-ti Dois pra lá Dois pra cá E vamos lá Simola, Simola Chamba Produções A L-T-N Entreteres E assim, ó Puxa, menino Tá Sandrinho CDs O Acreano Estourado Tom e shot Segura que eu quero Hoje está fazendo um ano Meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança Primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão Eu te avistrei a mim Eu fiquei até suspenso Eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso E eu correspondi Chama! Chama! Palácio Minolo, chicota, palá, chicota Toma, toma É TV, tem que é MC, meu irmão Entre aquele sorriso Começou uma atração Corre bem ela pra dançar Pra ter uma ocasião E naquela contra dança Sobre um assunto bom Ela sorria pra mim E apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo O trem tá ficando mal Se embora, se embora, se embora, se embora No forró Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho O passeio de se aprender Amanhã, durante o dia Você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais Eu apresento ele a você O Zé vai ficar contente em te conhecer Bora, Sousodeiro, bora, bora pro forró É TV, tem que olhar Me signa, segura, meu irmão É Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina jeitosa É mais igual, recebe mais Com estilo vermelho, laçura e fita atrás Aquele rosto corado, que realçava demais E nesse seu jeitinho, machuca os rapaz Aí curta o fim da história, eu vou contar o resultado Daqueles dias pra cá, muitas coisas têm passado Eu falei com o pai dela, já ficamos combinados O Cemosa Aliança, registrou nosso naivado Agora estou me esperando, é o prazo marcado Então me chote, então me chote Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Sandrinho CDs, o Acreano Estourado E tira o pé, tira o pé, tira o pé Se não é ouro, é de prata, vem pura morena Você é uma linda figura Se não é ouro, é de prata, vem pura morena Você é uma linda figura Morena Você é uma flor que eu não posso apanhar Fica no galho, vem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho, vem alto, morena Que eu não consigo alcançar Essa vai pra todas as comitivas No meu Brasil Segue o Hermes Silva Vou abraçar a galera do Norte de Minas Gerais E do Goiás E do Brasil Menina, não fique malhando de lado Sou comprometido, eu sou homem casado Menina bonita, duzão, engatinhado Das pernas, bem grosso, sorriso safado Se a mulher descobre, nós tomamos enrolado É chute no balde, é prato quebrado E aí o chicote, nós vamos dançar Eu fui com os amigos numa pescaria Deixando a mulher e levando as gatinhas Domingo que vem a mulher vai ficar E de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre, é chumbo na raça Melhor ficar quieto e volta pra casa E essa é a moda de Minas Gerais E essa é pra todos os apaixonados Em nome de Xandão Produções Grêmio Silva falando de amor O amor de Pina Vera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Dois demais a minha dor Quando vem a saudade Dois demais a minha dor Oh 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 Hoje eu tô solteiro e não quero ficar só A mulher brinca comigo, de mim não teve dó Por isso hoje eu vou beijar na boca da mulherada Ao som de Guilherme Silva no forró Quero agradecer primeiramente a Deus E aos meus fãs, muito obrigado Sandrinho CDs ou Acreio Estourado Vai, vai, é Guilherme Silva O som que faz a diferença Vem, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé É que leva o Silva no forró Só pra relembrar os velhos tempos Vou de casa, vou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Vou de casa, vou de fora Vem, por a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Ela entrou em minha vida Completou os seus rios Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Vem, eu tô no amor do mundo Vou de casa ou de fora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Oh, de casa ou de fora Oh, de casa ou de fora Oh, de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, manda embora Se mora em Mael Júnior, em Colinas do Sul Chama no piseiro e quebra no forró Sandrinho CDs ou A Crião Estourado Guilherme Silva, o som que faz a diferença O que é que eu sou sem você? Nada, 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 nada Sem você o que é que eu sou Nada, nada, nada Nada, nada, nada Não durmo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Segura Daniel Da pedra de amolar São João da Aliança Goiás Um abraço, meu garoto Você fala assim, ó Conversou com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sandrinho CDs O Acreano Estourado Vai, vai É que leva em silva Silva, silva Ei, tá passando, simbora Quem sabe dança, quem não sabe Só balança E tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Às vezes fico pensando Por que tem que ser assim? Gostar tanto de alguém Que se quer lembrar de mim É um viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Nesse mundo tão bonito Se mora Se mora O sentimento que queimou É uma coisa tão lenta Vem embora Esraias Chama na guitarra Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua São meus dias diferentes, nasce só saudade sua Quero mandar um forte abraço ao seu amigo Arthur Monteiro Tamo junto garoto, chamando forró, chamando forró Sandrinho CDs, o Acreano Estourado Guilherme Silva, o som que faz a diferença Falando de amor, viver chegando, chegando, chegando Simbora Júnior, Serralheiria, em Copauzinho de Goiás Serralheiria União, que vem chegando Antes era prazer e desejo Nunca pensei que o dia fosse apaixonar Nunca dei valor em quem estava do meu lado Hoje ela foi embora, agora o que era que eu faço Mas eu nunca pude imaginar Que o dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco O meu sorriso tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso eu fiz essa canção Pra tentar conhecer o seu coração Te peço pra você me escutar Vou pedir pra lua pra ir te buscar Oh lua, oh lua Oh lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua, oh lua Ela é a mais linda das mais lindas Que vou amar até o fim Vem pra cantar comigo, chega pra cá Joaquim Lopes, é nóis meu irmão Deixe comigo, Guilherme Silva Valeu pela força minha irmã, tamo junto Antes era prazer e desejo Nunca pensei que um dia fosse apaixonar Nunca dei valor em quem estava do meu lado Hoje ela foi embora e agora o que é que eu faço Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco O meu sorriso tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso eu fiz essa canção Pra tentar conhecer o seu coração Te peço pra você me escutar Vou pedir pra lua pra ir te buscar Oh lua, oh lua Oh lua Ela é a mais linda das mais lindas Que vou amar até o fim Oh lua, oh lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua, oh lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua, oh lua Ela é a mais linda das mais lindas Que vou amar até o fim Valeu, Guilherme Silva Agora tamo junto, meu irmão Só tenho a agradecer você pela força Valeu É nóis de Arqueópolis, tamo junto, irmão Sucesso na sua carreira E tira o pé, tira o pé, tira o pé E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E tira o pé, tira o pé, tira o pé E leva em cima no forró Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Alô Danielzinho, ratas, mulher pra dançar Eu sou de Guilherme Silva, meu patrão Simbora! Sandrinho CDs Ou Acriano Estourado Guilherme Silva E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E tira o pé, tira o pé, tira o pé Um abraço meu grande amigo Alex Pereira Pra divulgar mais mídias digitais Tô parado aqui na BR No boteco de virada estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa E abraçou meu amigo Guilherme da Casa do Campo Aquele abraço meu irmão O som que faz a diferença Tô parado aqui na VR E no boteco de beira da estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É por conta de Guilherme e seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Iê, iê, iê Abração, galera da 19 promoções De Niquelândia Que abraço Agropecuária Oliveira Alolenia, Alabadil Simbó Sandrinho CDs Ou Acreano Estourado Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? A resposta, onde é que tá escrita, Aliancião? Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que da adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Ver de carinho sem se dar Sem olhar pro lado Já imaginou de onde vem a luz e o cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí A inclusão e ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrito? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Já imaginou de onde vem a luz e o cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí A inclusão e ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrito? Pra ser feliz Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Sambrinho CDS O Acreano Estourado O Acreano Estourado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto